Escalando pra você também o Moarama, lotou-se todo o Moarama, a galera do interior do Paraná. Estranha das duas equipes na Liga Nacional de Futsal 2021. Tá valendo pra você que é fã de futsal, Corinthians e o Moarama é o jogo. Augusto encara a marcação, faz o passe mais na frente, o chute, careca! Brilha, o goleirão do Corinthians cresce pra fazer a defesa. Olha o passe do Augusto, a bola enfiada pra finalização, grande defesa do careca, Paulinho. LNF2021 no Twitter, manda sua mensagem no Twitter. Olha o careca, saiu meio estabanado ali e o juiz dá o pênalti, hein? É pênalti para a equipe do Moarama! O careca saiu estabanado na jogada. Tive a impressão de ser fora da área, vamos ver se foi fora ou dentro. O juizão deu dentro, Paulinho, deu pênalti para o Moarama. Moarama, vem na bola Caio, pode abrir o placar no Parque São Jorge, Caio bateu! Gol! Gol do Moarama! Caio, abre o placar no Parque São Jorge, cobrando o pênalti! Batou de canhota, não deu para o careca. Caio, abre o placar para a equipe paranaense. Guilhermão, ajeitou o samurai e defendeu o Lucas Rentes! Falta agora, tira o livre para o Timão, hein? Olha o chute! Gol! Gol do Corinthians! Davis! O capitão, camisa 10 do Timão! A cobrança de falta do Tatinho, Davis! Chegou para completar no segundo pau! É gol do Corinthians, é gol do Timão no Parque São Jorge. Vibra fiel, torcida corintiana, Davis! É o primeiro gol de muitos que vêm por aí do Timão nessa Liga Nacional de Futsal! Tudo igual no placar! Um para o Corinthians, um para o Moarama, Davis! De jeito, mas não pode baixar muito a sua linha de marcação. Guilhermão girou para fora! Um para o Corinthians, um também para a equipe do Moarama. Está valendo para você que é fã de Futsal! E Gui, apesar da equipe do Moarama ainda seguir... Uh, que linda a caneta! Coisa linda, hein? Que caneta do Ronaldo! Mostrando que o pivô tem habilidade também! De novo para você, o passe do Foguinho! Olha a canetinha do Ronaldo deixando na saudade! Faz o seu jogo no 4-0, um jogo mais de armação e passe... Olha o Rabisco! Olha o Rabisco, chutou! Defendeu o Lucas! Contraataque o Moarama! Olha o chute para fora! Na direita, vem o Corinthians, pressiona o Timão no Paxson Jorge, olha o chute! E em cima da marcação! O goleiro Lucas Sentes já estava batido! Salva o Moarama, esquanteio em cima da marcação! 11 segundos para terminar! Pressiona o Timão, o Tatinho bate em cima da marcação! A bola sobra! 5 segundos, vai terminar, pressiona o Moarama! Afasta essa bola! 4 segundos para terminar o jogo! De novo a oportunidade do Tatinho! Cortou para a canhota, bateu! A bola bateu em cima da marcação! Última chance, Davis na área, cabeçada, tira o Moarama! E é fim de jogo! Um para o Corinthians! Um para o Moarama!